Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera hoje estamos aí com mais um vídeo de ofertas semanais no Xbox As ofertas do vídeo de hoje são válidas até o dia 20 e 27 de março de 2023, beleza? Então são ofertas diferentes que estão acontecendo em dias diferentes Fica atento aí ao vídeo que vai aparecer para vocês mais ou menos as datas das ofertas de jogo para jogo Nós temos aqui 117 jogos a partir de R$4,93 para o vídeo não ficar muito longo desnecessariamente Eu vou tentar resumir ao máximo sobre cada jogo apresentado aqui Vamos começar com jogos de Xbox One, mas nesse vídeo ainda teremos jogos também de Xbox 360, Xbox Series X e S Lembrando que todos os jogos são retrocompatíveis com as recentes gerações de consoles, tá bom? Começando aqui com jogos de Xbox One nós temos o Sinuca Attack por R$7,38 Um jogo ótimo para quem gosta de fazer 1000G, né? Para quem gosta de fazer 100% aí é 1000G bem rápido, bem fácil esse jogo de Sinuca aí, beleza? Temos aqui também o jogo A Eternal Blade Esse já não é fácil de Gamers Core, mas é um jogo bacana para quem gosta aí do gênero, tá? Um jogo mais estilo plataforma ali, meio Metroidvania assim, lembra e tal? R$8,70, né? Gostei bastante do jogo, tanto que comprei ele já faz um tempo, mas não tive tempo de jogar O A Eternal Blade 2 eu cheguei a experimentar, se eu não me engano tem vídeo aqui no canal dele Né? Que faz tempo que eu fiz conteúdo, se eu não estou enganado, desse jogo Tá custando R$27,73 É um jogo bem interessante também para quem gosta aí, beleza? De jogos de plataforma e tudo mais Temos o Anten Edição Legião do Alvorada por R$14,90 E ele vem aí com o Anten, né? Que é o jogo base, mais o pacote Edição Legião do Alvorada Que é uma atualizaçãozinha aí Tá custando R$9,90 só o jogo base Se você quiser ele mais completinho, R$14,90 esse pacote aqui Temos também o Assassin's Creed Legendary Collection Por R$180,00 você vai levar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Assassin's Creed E um deles está aqui em oferta, que é o Black Flag Por R$29,70, tá? Se você for comprar separado Mas se você quiser o pacote completo aí Vem o Odyssey, Syndicate, Origins, Rogue e o Black Flag Unit, tá? Praticamente aí os últimos Assassin's Creed, né? R$180,00 esse pacote completo aí Temos aqui o Assassin's Creed Valhalla Complete Dish Edição mais completa do Assassin's Creed Valhalla Por R$209,98 E vem com o jogo base e todas as suas respectivas DLCs Que aqui estão nesse pacote, como vocês estão vendo Essa aqui é uma das ofertas que termina em 14 dias Ou seja, dia 27 de março aí de 2023 Então fiquem atentos a esse número aqui, ó Que o que acabar em 7 dias, acaba no dia 20, tá bom? Temos aqui também o Back 4 Blood por R$74,99 Não sei se tem outras edições em promoção Acho que não tem, ó É só isso mesmo Joguinho bem caro, diga-se de passagem, né? Mas tá aí em oferta pra vocês Temos o Balan Wonder World Por R$59,85 Dizem que é um jogo bem legalzinho aí De aventura e plataforma Mas eu não conheço Esse aqui vai até o dia 20, tá vendo? Só ficar de olho aqui Temos aqui também, galera O jogo Batman Arkham Return to Arkham, né? Por R$25,00 você vai ter aí dois jogos, né? O Arkham Asylum e o Arkham City Versão remasterizada Com legendas em português Completinhos os dois jogos aí, tá? Temos aqui o Battlefield 1 Por R$27,65 O Battlefield 4 Pra mim o melhor Battlefield já feito Por R$28 Temos aqui também O Battlefield 5 Edição padrão Esse eu não joguei R$49,75 Carros 3 Correndo pra Vencer Eu recomendo demais Gostei bastante Pra quem gosta aí De jogar com criança É um jogo de corrida Que dá pra jogar aí Em tela dividida Até quatro pessoas Bem legal Bem divertido R$18,00 Então preço excelente Recomendo sim Temos aqui o Chrono Cross The Radical Dreamers Edition Tem vídeo aqui no canal Sobre ele Não é minha praia Esse tipo de jogo Mas confesso que gostei bastante R$73,46 Tá meio salgado ainda Porque é um jogo bem antigo Mas tá em oferta Pra quem gosta Temos o Crysis Core Final Fantasy VII Reunion Que é um baita jogo Gostei bastante do que vi Inclusive preciso voltar e jogá-lo R$199,60 Só que ele ainda tá um pouco caro Tá galera Eu não daria esse preço todo nele não Mas tá bem feito o trabalho Trabalho bem legal aí Gostei bastante do que vi Inclusive pretendo voltar e jogar ele Terminei o Final Fantasy VII lá no Playstation O remake E eu fiquei com uma baita vontade De visitar o Crysis Core Porque a história De um complementa o outro Aparentemente Temos aqui o Dragon Quest Echoes of Elusive Age Acho que é assim que fala Adição definitiva R$107,21 Não mostra aqui o que vem Mas enfim Deve ser uma versão completa do jogo Temos aqui pra quem é assinante Live Gold apenas Em promoção O Evo West Por R$239,96 Um baita jogo Um jogo legal Mas ainda acho que tá com o precinho Meio salgado Tá? Mas é um jogo legal Temos o Far Cry 6 Game of the Year Edition Custando aí R$174,98 Né? Essa edição vem completinha Com todas as DLCs Inclusive a nova DLC A Lost Between Worlds Né? Que infelizmente não vem Na versão Gold do jogo Só veio nessa versão Colocaram uma versão nova E colocaram a DLC nova nela E não incluíram Pra quem tinha comprado O Season Pass do Far Cry 6 Uma baita bola fora Da Ubisoft, né? Mas enfim Tá aí em oferta Pra quem quiser comprar A edição Game of the Year Edition Que inclusive é uma edição Que eu recomendo Já que é a edição mais completa Aí Temos aqui também A Final Fantasy Type-Zero Né? HD Por R$28,80 Temos o Final Fantasy VII Clássico ali, né? R$24,50 Temos o Final Fantasy VIII Remastered Por R$31,22 Final Fantasy IX Por R$32,47 O Final Fantasy X e X-2 Né? O XX2 HD Remastered Também R$109,50 Dois jogos aí Do Final Fantasy Final Fantasy XII Zodiac Age R$109,50 Difícil entrar esse jogo Por um preço menor Que esse Incrível Final Fantasy XV Pocket Edition Galera É uma edição ali Meio que de celular Do jogo, tá? É legal pra quem é muito fã do jogo Mas quem Quer jogar o Final Fantasy XV De verdade Eu recomendo a edição mais Aquela edição normal, né? De RPG de ação Isso aqui é muito mais pra Historinha ali e tal Muito adaptado pra celular mesmo, tá? Mas eu já zerei também Já terminei Porque eu sou muito fã De Final Fantasy XV, né? R$36,40 Tá num preço razoável, tá? Acho que se eu não me engano É o menor preço desse jogo Temos aqui também O Final Fantasy XV Royale Edition Por R$66,22 Esse aqui sim Eu recomendo Um baita jogo Pra quem gosta de RPG de ação Eu particularmente Amei o jogo Tem muito fã da franquia Que não curte Eu gostei E ele vem com quase todas as DLCs Também deixaram uma DLC de fora Mas essa DLC tá bem baratinha Vale a pena comprar ela separada também Vem o jogo base E todas as DLCs Exceto a DLC do Ardyn Que também está em oferta Se você quiser ter o jogo bem completo Você compra essa versão E compra também O episódio do Ardyn Separado por R$7,72 Eu acho essa aqui A melhor DLC do jogo, tá? E ela tem uma história bem interessante aí Sobre o personagem do jogo ali, ok? Temos o Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition É a versão completa, né? A versão mais completa do jogo Por R$91,99 Vem o jogo base E todas as O Year Pass, né? Não sei se tem mais de um Year Pass Se tiver Mais de um passe anual Aí é complicado Que parece que não vem nesse pacote Mas enfim Tá aí pra vocês, né? R$91,99 Temos aqui O Ultimate Edition Do Ghost Recon Wildlands Por R$59,80 Vem o jogo base Vem todas as DLCs aí Completinho pra vocês Então Tá aí Eu acho que tá valendo a pena Por esse valor aí Embora ele sozinho Às vezes fica mais barato Que isso Se eu não tô enganado Temos o bundle Do GTA V Edição Premium E pacote Tubarão Branco Que é uma edição aí Que vem com bastante grana Pro GTA Online, né? Tá R$71,97 Na minha opinião Vale a pena sim O GTA V é bem legal Só que esse aqui Eu acho que não vem Com upgrade, né? Não vem com upgrade Pra nova geração É só o jogo base ali Do Xbox One Eu não acho que faça Muita diferença não Dá pra jogar no Series S E Series X de boa Eu joguei inclusive, tá pessoal? Temos aqui O Injustice 2 Por R$12 Vale bastante a pena Por esse preço, né galera? Temos o It Takes Two Versão digital Por R$99,50 Pra jogar de dois Não dá pra jogar sozinho E é um baita jogo Vale a pena sim Na minha opinião Principalmente pra jogar aí Com a família Em tela dividida e tal Temos o Just Cause 3 XXL Edition Que é a versão mais completa Do Just Cause 3 Por R$16,05 E tem ele aqui individualmente Sendo vendido por R$10,65 Sem as DLCs Mas, né? Por um pouquinho mais Você já leva com todas as DLCs Todas as histórias extras Que o jogo oferece aí E tudo mais Acho que vale mais a pena Essa versão XXL Edition Temos o Just Cause 4 Edição completa Por R$58,49 A edição completa Vem com todas as DLCs Pelo que o nome diz Pra gente Vem um monte de coisa aí Legal, né? Edição mais completinha Do Just Cause 4 Esse eu não joguei ainda Just Cause 4 Reloaded Que é uma versão aí Diferente, né? Que vem com menos DLCs Mas vem com algumas DLCs aí Também do Just Cause 4 Tá R$32,39 Acho que só pelo jogo base Já vale a pena Lembrando que o jogo Tá no Game Pass também Essa versão Você pode jogar direto Pelo Game Pass Ou comprar aquela versão Mais completa Que já vem com DLCs Que não estão inclusas No Game Pass Temos o Kingdom Hearts HD 1.5 e 2.5 Por R$114,97 Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue Por R$124,97 Temos o Kingdom Hearts 3 Por R$125,00 Temos o Kingdom Hearts Melody of Memory Por R$124,97 Não conheço Não joguei Kingdom Hearts Nunca joguei Na verdade Nenhum Kingdom Hearts Sei que é uma franquia de sucesso De muito tempo atrás E tá aí Todas essas versões Pra vocês do jogo Temos o LEGO DC Super Vilões Custando R$23 Um preço excelente Pro jogo Parece ser um jogo bem legal Não joguei ainda Temos o LEGO Batman 3 Custando R$24,75 LEGO City Undercover Por R$24 O LEGO Marvel Vingadores Por R$45 LEGO Star Wars A Saga Skywalker Edição Deluxe Que inclusive tem vídeo Aqui no canal R$111,60 Ele vem completinho Com todas as DLCs Aí pra você poder jogar Além do jogo base Que está incluso Só o jogo base No Xbox Game Pass Mas não vem Com todas as DLCs Temos ali O Life is Strange Remastered Collection Por R$107,45 Você vai ter O Life is Strange 1 Remasterizado E o Life is Strange Before Storm Que é uma versão aí Diferente do 1 Tá pessoal Acho que se eu não me engano É um prólogo do 1 Uma coisa assim Eu joguei faz tanto tempo Não lembro direito Enfim É tanto jogo Que a gente joga Temos aqui O Life is Strange 2 Temporada completa Oferta por R$38,40 Temos o Life is Strange True Colors Por R$119,98 O Lost in Random Também Um bom jogo Um jogo legal Gostei bastante Desse joguinho Joguinho simples E tal Acho que vale Os R$29,80 Na minha opinião Temos aqui também O Mad Max Por R$45 Esse eu já não curti Tanto Temos o Maniator Que está no Xbox Game Pass Mas está em oferta Por R$73,72 Existe outra versão Dele Mas está bem caro ainda Que vem com a DLC Que é bem legal também Eu gostei bastante Desse jogo É um RPG De tubarão Um action RPG De tubarão Bem legal Bem criativo Se eu me lembro bem Está em português Ele dublado até Enfim Bem legal Vale a pena Na minha opinião Está um pouquinho salgado Ainda Podia ficar um pouquinho Mais barato Mas é um jogo legal Temos o Mortal Kombat 11 por R$39,99 Temos o Mortal Kombat X por R$32,50 Temos o Murdered So Suspect Por R$5,99 Eu gostei muito Fiz o 100% No Xbox 360 Fiz o 100% No Xbox One É um jogo legal Ele é um jogo Que envolve investigação O protagonista Foi executado Ele precisa descobrir Como e porquê E aí você vai entrar Numa investigação E é legal Se você colocar em espanhol Para quem não entende De inglês Eu mesmo não entendo Muito bem o inglês Então coloquei o console Em espanhol E joguei E foi um jogo Bastante interessante De investigar A sua própria morte Ali e tal Do protagonista Bem legal Recomendo sim Para quem gosta De jogos Dessa pegada Tá Temos o Nier Replicante Que também Se eu não estou enganado Tem vídeo aqui no canal R$124,97 Um jogo bem legal Preciso voltar para ele Para terminar Tem muito jogo Que eu acabo deixando Pelo caminho Por causa do excesso De conteúdo Que eu preciso jogar Ao mesmo tempo Alguns para cobrir conteúdo Outros simplesmente Porque eu quero jogar Mas acaba que entra Uma coisa no Game Pass Chega um jogo novo E tal A gente vai testando Acaba virando um testador E zera muito pouco Tenho zerado poucos jogos Apesar que ano passado Se eu não me engano Eu zerei 60 e poucos jogos Só no Xbox Fora os que eu zerei no Playstation Então não é tão ruim assim Mas podia ser melhor Temos o Outriders World Slayer Para os R$149,95 E essa versão Vem com a expansão World Slayer Que é muito legal Recomendo bastante A DLC acrescentou Várias horas de jogo Para mim Foi bem divertido E o Outriders Base Também está em oferta Só ele Caso você não queira Comprar a versão mais completa Agora R$79,80 É outro jogo sensacional O problema do Outriders É que ele depende De conexão online Você precisa estar online Sempre para poder jogar Porque ele conecta Com o servidor Mesmo se for jogar sozinho Você vai ter que ter Essa conexão com o servidor E por isso Se der um pau no servidor Ou algum problema Você fica sem jogar Naquele dia Ou naquele momento Que estiver acontecendo Uma manutenção Ou alguma coisa Então R$149,95 Acho que vale o preço Tá galera Mas fiquem cientes Que tem esses problemas Que eu citei aí É um baita jogo Gostei bastante Tem gente que não curte Eu como gosto De Shooter e Looter Achei um jogo Muito bom Temos o Red Dead Redemption 2 Edição definitiva Por R$149,98 Essa aqui é a edição Que vem com o modo história E o online E todo o conteúdo De edição especial E definitiva Para vocês R$149,98 Temos o pacote Triplo de Resident Evil Por R$103,76 Você tem acesso A Resident Evil 4 5 e 6 Remasterizados Entre aspas Essas versões Também estão em oferta Cada uma custando R$62,00 E uns quebradinhos Beleza? Temos aqui galera O Resident Evil Revelations 1 e 2 O bundle Por R$75,30 Vem com todo o conteúdo Do Resident Evil Revelations 2 E vem com Resident Evil Revelations 1 Que só ele Tá custando R$54,26 Em promoção Temos aqui O Sleeping Dogs Definitive Edition Por R$29,85 Terra-média Sombras da Guerra Por R$22,11 Temos o Sonic Frontiers Edição Digital Deluxe Por R$234,46 Entrou em promoção Você tá economizando Nesse pacote R$115,00 Tá caro esse jogo 350 pau Ele tá em promoção Por R$234,00 Não joguei Não experimentei ainda Parece ser um jogo bacana Espero que seja de fato Porque tá bem caro Temos o Sonic Force Edição Digital Standard Por R$32,47 Eu já comprei Se eu não me engano Mas não tive tempo De jogar ainda Sonic Mania Por R$32,47 Acabou não Tem mais conteúdo Aqui galera Bom Aqui nós temos O South Park A Fenda Que Abunda a Força Por R$47,98 Acho que tá em promoção Aquele pacote Que vem com dois Mas só pra quem é gold Que vem com os dois jogos Pra quem é gold Temos Star Wars Battlefront 2 Por R$34,65 Esse eu não joguei ainda Star Wars Jedi Fallen Order Por R$23,90 Gostei demais desse jogo Tem gente que não gosta Mas eu achei sensacional E eu sei que assim como eu Muita gente gostou também Né E é um jogo legal Recomendo sim Tá pra sair A continuação dele Inclusive né Temos o Team Sonic Racing R$47,47 Temos o pacote BioWare Por R$52,25 E vem com o Mass Effect Andromeda O Dragon Age Inquisition Né E um monte de conteúdo extra Acho que são DLCs E tudo mais Tá Temos aqui O pacote da franquia Tom Clancy's The Division Né Que tá custando R$59,98 Vem com o The Division 1 E o The Division 2 Tá saindo mais ou menos Aí uns 30 conto Cada um Né E temos aqui também O Lego Ninjago É O filme Muito legal Tanto o filme Quanto o jogo Recomendo demais O jogo é muito bom Pra quem gosta de Lego R$22,50 Tá um preço bem bacana Aí já fiz 100% nele Lego Movie Video Game É outro dos meus favoritos Da franquia Lego Por R$49,75 Também acho que vale a pena E fiz o 100% Também E também assisti o filme Bem legal ali Joguei bastante Com os meus filhos Esses jogos Eu gosto de jogar Lego Com eles É bem legal Temos o Titanfall 2 Edição Ultimate Por R$17,85 Tom Clancy Rebels 6 Extraction Que entrou em promoção Por R$59,98 Tá no Game Pass Existe uma edição dele Que é a edição Deluxe Que tá custando R$71,98 Também Não sei se o jogo é bom Ou não jogo jogos Nessa pegada aqui Tá Temos o Tony Clyde Galera Por R$4,93 Um jogo excelente Pra fazer Gamerscore E por incrível que pareça Eu gostei do joguinho Tá Só que eu pus no fácil Ali no Easy Porque no normal Ele é bem chatinho Tá Pelo menos quando eu experimentei Lá atrás No normal Achei chatinho Voltei a jogar ele recentemente E gostei de pôr no Easy Ali achei bem mais fácil De avançar Ele dá R$4,000 de Gamerscore Assim Bem fácil Bem de boa Não precisa nem zerar o jogo Pra fazer esses R$4,000 de Gamerscore Quem busca Gamerscore É um jogo legal E quem busca um joguinho de tiro Também ali Né Com aquela câmera de cima Né Estilo Vamos dizer Diabro da vida Né Meio top down Assim Talvez Se você gosta De esse gênero de jogo Talvez ainda você vai curtir Também o jogo Tá Bem legalzinho Bem divertidinho Se eu não me engano É de um estúdio brasileiro Inclusive Temos um Level 2 Por R$19,75 Temos Ultimate Marvel vs Capcom Por R$32,39 Valkyria Chronicles 4 Que eu nunca joguei Não sei do que se trata Parece que é um jogo de estratégia R$18,99 Valkyria Revolution R$25,99 Temos o Vampire Né Vampire por R$32,99 Vale muito a pena Na minha opinião Um jogo que tem legendas Em português Tudo mais E ele é focado assim Em narrativa É um RPG Né Estilo Souls-like Só que focado em narrativa E toma cuidado Você é um vampiro Você vai precisar Chupar o sangue De algumas pessoas Cuidado com quem você toma o sangue Porque pode prejudicar bastante O ambiente em que você vive ali Bem legal o jogo Diga-se de passagem Pra quem é assinante Live Gold Tá por esse valor R$32,99 Temos War Dogs Red's Return Um baita jogo legal Aí divertido Por ser um jogo produzido Por uma empresa pequena É bem legal Ele é um Tipo um beat'em up Bem divertidinho R$7,47 Temos o Yakuza 0 Por R$20,61 Yakuza Kiwami R$20,61 Yakuza Kiwami 2 R$20,61 Yakuza Remastered O 3 R$28,85 Yakuza 4 R$28,85 Yakuza 5 R$28,85 O Yakuza Like a Dragon Hero Edition Por R$86,97 Vem o jogo E vem algumas DLCs Aí pra vocês E já deu Yakuza Vamos agora falar De Devil May Cry 5 Special Edition Essa edição aqui É somente pra Xbox Series X E S Por R$86,24 Temos o Need for Speed Unbound Também Se eu não tô enganado Esse aqui é só pra Xbox Series X E S R$169,50 E temos o Gotham Knights Por R$139,99 Também Pra quem é aí Dos consoles Xbox Series X E S Tá bom? Jogo bem legal Eu acho que vale esse preço Na minha opinião Eu compraria por esse valor Se eu já não tivesse ganho Da Warner Ok? Muita gente fala mal do jogo Mas eu achei a dublagem dele Muito boa Achei os combates legais Não é um jogo perfeito Obviamente Mas é um jogo bem legalzinho Ali Dá pra passar algumas horas De diversão Na minha modesta opinião Agora galera Vamos falar de jogos do Xbox 360 Por R$39,60 Vamos começar com o Bayonetta Um baita jogo de Hack and Slash Pra quem gosta de jogos clássicos De Hack and Slash Temos O Brothers in Arms Né? Que está aí Pra quem é assinante Live Gold Apenas por R$14,70 Né? Esse eu não cheguei a jogar Temos o Bully Scholarship Edition Por R$29,40 Temos aqui O Katerine Né? Por R$17,25 Temos o The Darkness 2 Por R$35,80 Pra quem é assinante Live Gold Também pra quem é assinante Live Gold Do Kenuken Forever Por R$19,80 Tá bem caro esse jogo No preço cheio dele Temos aqui Tom Clancy Ghost Recon Adventure Fighter 2 Que eu já comprei Mas não tive tempo de jogar R$24,50 Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier Esse eu joguei Bem legal Já zerei umas duas vezes R$19,75 Temos o GTA 4 Por R$27,65 Temos aqui Ah sim As DLCs do GTA Também estão em oferta Cadê? Aqui ó A Lost and Damage Por R$17,49 E aquela Aquela dos motoqueiros Não, essa é dos motoqueiros Essa aqui é do Balada Gaetone Balada Gaetone R$20 Lost and Damage R$17,49 Você já compra logo a versão completa Se comprar as duas DLCs Mais o jogo base Por R$27,65 Teve algumas pessoas nos comentários Que disseram que esse jogo Tá inzerável no Xbox 360 Não sei se procede isso Não cheguei a zerá-lo Ok? Joguei umas 50 horas esse jogo Mas nunca o completei Tá bom? Temos aqui o Manhunt Por R$50,94 Temos o Mars Warslog Pra quem é assinante Live Gold Apenas por R$8,87 Um jogo de RPG aí Muita gente não curte muito esse jogo não Eu só experimentei o comecinho dele Parecia ser legal, tá? Temos o Max Payne Por R$50,94 Temos o Max Payne 2 Por R$50,94 Temos o Max Payne 3 Por R$36,71 Temos o Midnight Club Los Angeles Complete Por R$52,93 Temos o Tom Clancy's Rainbow Six Vegas Pra mim a melhor versão As melhores versões do Rainbow Six Eram essas antigas aqui O Rainbow Six novo eu não gosto R$7,25 Temos o Rainbow Six Vegas 2 Por R$19,75 Temos o Red Dead Redemption 1 Por R$29,37 E sua DLC Que só funciona com o jogo Essa daqui, tá? Que é Undead Nightmare Pack Por R$10 Essa aqui vem com Um modo extra De uma campanha extra Pra você jogar Bem legal a campanha Onde você vai viver Um universo zumbi Dentro do universo De Red Dead Redemption Temos aqui Temos aqui o Red Dead Revolver Por R$50,94 Temos o Spec Ops The Line Um bom jogo Por R$35,80 Pra quem é Night Live Gold Temos o Splinter Cell Blacklist Pra mim O melhor jogo da franquia Por R$20,70 E aqui o segundo melhor jogo da franquia Inclusive é exclusivo do Xbox Por R$20,70 Bem legal Bem bacana também Temos o Vanquish Por R$15,75 Esse jogo aqui Eu cheguei a experimentar Achei legal Achei meio difícil Mas achei legal Tá pessoal E tá em oferta Por R$15,75 Temos o Splinter Cell 1 Por R$23,60 Um outro Splinter Cell Chaos Theory Por R$23,98 Temos o Splinter Cell Double Agent Por R$27,60 Acho que se eu não me engano Eu comprei esse jogo Mas não tive tempo De testar ainda Galera O Splinter Cell Pandora Tomorrow Também Está aí por R$17,70 E esses são os jogos Em oferta Até o dia 27 de março Do dia 20 E dia 27 de março As duas promoções Se você gostou Deixa um like Não esqueça de se inscrever no canal Obrigado a todos vocês Que chegaram até o final do vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou e avisou E apesar de se inscrever no canal